Música Momento de oração com Dr. Bezerra de Menezes Mensagem do livro Entre a Dor e o Amor Psicofonia recebida pela médium Chinlene Soares Campos no Núcleo Servos Maria de Nazaré Interpretada por Idesânia Nazaré Música executada pela violinista Maria Clara Mesquita e pelo violonista Eric Castanho Música Não desanimemos jamais Muitas vezes reconhecendo a própria sombra ansiamos por ser o sol iluminado de luz e de bondade Não desanimemos quando identificarmos dentro de nós fraquezas, erros Continuemos lutando para nos aprimorarmos lutando contra essas deficiências com a mesma intensidade que uma vela ilumina as trevas e vai se desgastando pouco a pouco e termina ainda com uma réstia de luz Assim devemos proceder Sabemos que somos frágeis e que vamos pouco a pouco desgastando nossas energias e muitas vezes até a nossa resistência Mas, mesmo assim, permaneçamos como um pavio de luz Até se extinguir a prova que nos foi dada O traçado cármico que nos foi legado como benção Claro que nós não podemos brilhar nos céus como Cristo Porém, podemos ser uma vela humilde na terra Queimando nosso pavio de fé até o fim No labor sacrosanto Na tarefa de remissão de nossos erros Na certeza de que nunca encontraremos paz Nem felicidade Nem alegria Nem simpatia Distanciados da sinceridade e do trabalho caritativo Seja qual for a prova que nos foi imposta Permaneçamos firmes naquele combate Que dia a dia recomeça dentro e fora de nós Com o Cristo sempre a nos ditar Novos rumos Para novos acertos E para novas experiências O Cristo sempre a nos ditar O Cristo sempre a nos ditar